você já tá funcionando tá tá esperar o pessoal em entrar para começar esperar mais uma pessoa fazer uma explicação e falar um pouco sobre motor 4 cilindros o grande dia do vídeo de funcionamento hoje agradecer desde já pessoal da beto bicicletas o dono davi e todos e todos aqueles que vieram aqui me conhecer e veio nosso trabalho e todos vocês que estão inscritos no canal bom galera você breve não vou demorar muito mas eu já fiz o vídeo certo já fiz o vídeo do motor do funcionamento não escondei nada de ninguém o primeiro funcionamento está gravado eu não postei não postei ainda porque eu tenho que revir o vídeo e o barulho que apresentou no celular não ficou legal tem dois vídeos certo tem um no celular da minha esposa mas não tá gravado por completo e tenho no meu celular que ficou gravado completo só que o o que tá gravado no meu celular não apresentou um barulho legal ficou é ficou cheando muito apresentou um barulho estranho já o que foi gravado foi gravado no outro celular ficou barulho legal realmente do jeito que é eu vou fazer um vídeo agora depois do almoço vou fazer um vídeo com o celular da minha esposa e vou postar os dois certo para vocês ter noção do barulho como ficou barulho como ficou o vídeo do primeiro funcionamento eu vou postar também vou logo é avisando para vocês que não ficou com barulho legal por causa do áudio do celular celular o celular que não apresentou um vídeo legal legal certo o barulho para mim ficou show de bola não tenho o que reclamar não tenho nada para alterar apenas fazer um acerto na carburação carburação coloquei dois carburador de 150 mesmo não não coloquei outro para funcionar porque foi só apenas funcionamento certo pegou fácil não foi difícil de pegar funcionei ele com a partida elétrica e funcionei ele no pedal ficou super leve não tem problema nenhum motor ficou show de bola graças a deus ele não vibrou eu sabia que não vibrava mas muita gente comentou que ele ia iria vibrar mas galera ele não vibrou pra mim eu tô muito satisfeito com o resultado que ele apresentou e tenho certeza que também vocês vão ficar surpreso pelo funcionamento o barulho ficou semelhante semelhante a set galo certo e ficou semelhante a set galo porque eu fiz o funcionamento em dentro com a set galo não ficou com barulho de hornet com xj não ficou possa ser que quando colocar o escape colocar o escapamento completo todo nos conforme do jeito que manda o figurino possa ser que o barulho mude mas na minha opinião ele ficou com barulho e dentro com o motor set galo e muito também parecido com aquela set galo antiga a mais velha certo que o motor até é bem parecido com o meu mas galera desde já agradecer a todos é mandar um abraço para a galera de outros países que eu vejo que tem muita gente assistindo e sempre comenta pessoal do uruguai paraguai argentina é do chile pessoal de méxico que já vi muita gente do méxico comenta nos estados unidos acredito que algum brasileiro se for algum americano muito obrigado também se for brasileiro muito obrigado é vou falar os países de novo para ver se eu não esqueço nenhum é paraguai uruguai venezuela venezuela argentina é méxico estados unidos pessoal da frança que também tem comentado espero que eu não tenha esquecido nenhum mas se eu esqueci galera me perdoe não tenho eu sou ruim de memória eu esqueço mas agradecer desde já todos vocês o cara colocou aqui do japão itália galera muito obrigado portugal recife rio grande do norte colômbia paraíba americana sp galera não vou não vou falar muito de da das cidades não vou terminar esquecendo o pessoal fica me cobrando mas galera fica no aguardo o vídeo já tá gravado não escolhi nada é me desculpa por quê é eu peço desculpa por quê só eu sei o quanto o quanto eu tenho batalhado esse começo de ano não tá sendo não foi fácil para mim passei por alguns problemas andei pensando em fazer besteira é complicado você quando você é determina fazer uma coisa e você é muito cobrado muita gente muita gente critica sem te conhecer muita gente muita gente que te conhece critica também ou não sei por que razão é eu tenho sendo atacado por muita pessoa muitas pessoas aqui falando mal de mim falando mal de trabalho tudo que eu faço é por por dedicação por amor por servir as pessoas e eu eu venho batalhando muito para conseguir as coisas que eu consegui não foi roubando não foi assaltando não foi pegando nada de ninguém tudo é fruto do meu no meu suor e nesses últimos esses dois meses passados essas duas essas últimas semanas eu tenho 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 sofrido um pouco e tenho pedido muito força a Deus para não fazer besteira mas hoje hoje eu posso falar para vocês que eu estou feliz por tudo que tem acontecido tudo que eu tive que enfrentar até agora funcionamento desse motor para mim deixou mais animado estou mais feliz hoje eu vou fazer uma comemoração na oficina chama meus amigos aqueles que são meus amigos fazer uma pequena comemoração hoje para tentar esquecer as coisas de ruim que aconteceu e agradecer todos vocês por tudo e galera independente desse motor ter ficado com com uma boa performance com velocidade com torque com tudo para mim não importa para mim o que importava para mim era o funcionamento dele independente que ele vai dar um bom rendimento ou não para mim o que importa é a fabricação a montagem o funcionamento beleza vocês me desculpem aí eu eu me emociono fácil porque eu não consigo entender o porquê de tanto ataque tanto falatório de de mim é principalmente daquelas pessoas que eu achava que eram meus amigos que na verdade não são mostraram mostraram que eles não são meus amigos é é só isso galera me desculpe é logo logo eu vou postar o vídeo eu não vou postar ele agora aliás eu vou postar vou postar ele agora não vou fazer outro vídeo eu vou postar o primeiro do funcionamento depois eu posto o outro com outro celular mas desde já pessoal aí pessoal da cidade vizinha meus amigos aqueles conhecidos meus clientes que quiser participar dessa comemoração hoje a partir das 4 horas da tarde lá na retífica mesmo não vou fazer no outro canto vou fazer na retífica vou fazer uma pequena comemoração lá todos vocês que quiser participar independente seja meu cliente ou não de outra cidade da minha cidade se quiser participar pode vir ficar à vontade que eu vou receber todos vocês e vou fazer vídeo também lá hoje hoje eu fecho a oficina mais cedo fechar 4 horas fechar não fica aberto vou parar os trabalhos 4 horas vou começar a fazer uma comemoraçãozinha com meus amigos aqueles verdadeiros amigos aqueles que me serviram nas horas que eu precisei tá bom e só agradecer a vocês por sempre estar me apoiando nesses vídeos e só galera fica com Deus todos vocês fica no aguarde que a gente vai fazer a postagem desse vídeo cheiro no olho cada um como sempre e até logo eu não vou estar lendo aqui os comentários porque é muito e eu vou ser injusto com alguém e eu não quero ser injusto com ninguém beleza até mais então onde é que desliga aqui ah ok 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 Essa coisa aqui quer derrubar, tá aqui, tá aqui.